Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, obrigada gente, todo mundo que tá chegando, se inscrevendo, deixando seu like e gratidão. Pois é gente, vim falar sim do pai de quatro filhos, do Sr. Francivaldo, que segundo o Eliseu, né, daí do canal, que tem esse canal dele lá grande, né, um milhão de inscritos e tal, quase, né, não bateu ainda. Por que que ele foi lá pra clínica que o Sr. Francivaldo, segundo ele, está, né, hoje ele está lá de volta, por que que no dia que ele foi visitar o Sr. Francivaldo, que ele faz toda aquela encenação, deixa a gente com o coração partido, a hora que ele vai, vai almoçar, for almoçar e tal, entrevistou lá o, o, a pessoa lá, né, que se diz, é, terapeuta, né, mas não tem nada a ver com terapeuta, não é psicólogo, nem nada, que é o caso do Sr. Francivaldo, ele precisaria muito de um psicólogo, não é o caso desse moço que o, o menino de ouro lá entrevistou, tanto que esse moço fala muito, fala muita gíria e é um ex-dependente químico, eu acho que ali ele é um, uma muleta, sabe, para os outros que estão ali, ele ajuda de acordo com os conhecimentos muito básicos que ele deve ter, mas assim, nada, é, é, nada para o lado profissionalmente falando de um psicólogo e um psiquiatra, aí ele vai para lá, faz lá o teatro dele, que todo mundo acha lindo, todo mundo gosta, não sei o que, acho maravilhoso o trabalho de ajudar outras pessoas, porém eu acho horrível a mentira, né, não sou conivente com a mentira, ela sendo para o bem, ela sendo para o mal, não sou conivente. Então ele vai para lá, sai com o Sr. Francivaldo, vai almoçar, o Sr. Francivaldo mostra aquele lugar lá, aquele lago, que ele vai lá no almoço e não sei o que, né, essa vez acho que nem foi lá naquele lugar, aquele soro, mas enfim, é, a hora que ele volta, que ele deixa o Sr. Francivaldo ali na frente da clínica, no portão, ô gente, me deu um nó no peito, que eu não sei quem assiste o programa, o canal dele lá, também acontece isso, né, eu fico, fiquei com um nó no peito, eu falei, pô, ele podia tanto vir para Tucuruí, né, e ver os filhos dele e tal, só que para surpresa de muitos e de outros, nem tanto, porque todo mundo fala que tem gente que somente aqui, e não tem não, não tem não, porque o Brasil-Portugal já tinha falado que o Sr. Francivaldo esteve em Tucuruí, e o Eliseu não falou nada sobre isso, não falou em nenhum momento, nós estamos indo para Tucuruí, o Sr. Francivaldo está indo agora, ele está indo agora, porque ele vai rever os filhos, porque os filhos estão deixando a instituição onde eles estavam, e eles vão ficar com os tios, então o Sr. Francivaldo vai para lá, para rever os filhos, e depois ele retorna para a clínica. Qual seria o motivo de ele querer esconder isso? Para quê? Para quê, gente? Sendo que o Sr. Francivaldo aparece no vídeo da mudança do outro personagem lá, que esqueci o nome, mas todo mundo sabe, né, que acompanha aí o canal do Eliseu sabe. Aí o Brasil-Portugal veio e falou, ele veio e falou a verdade, e ninguém dá crédito, porque a verdade aqui no YouTube, a verdade não merece crédito, gente, essa é a verdade. No YouTube todo mundo gosta da mentira, do que é mentira, do que é enganação, ou do que é 50% verdade, 50% mentira. As pessoas amam. As pessoas amam um título, um título sensacionalista, as pessoas amam gente que fala a mentira, não trabalha com verdade, e eu se eu tiver que falar uma verdade, eu vou falar. Se eu tiver que falar a realidade da mentira, eu também vou falar. Olha, isso aqui para mim, ele mentiu. É esse o fato. O motivo dele não ter mentido, no vídeo que ele gravou hoje, ele não falou. Olha, gente, naquele dia que nós fomos lá visitar o Sr. Francivaldo, que a gente saiu para almoçar e depois eu deixei ele lá na clínica, na verdade, ele veio para a gente em Tucuruí, por que eu não disse nada naquele vídeo? Ele não falou nada sobre isso. Ele só falou o que descobriram. Ele veio explicar o que descobriram, porque se ninguém tivesse descoberto, provavelmente ele também não falaria nada. Então, eu acredito sim que quando é conveniente para ele, ele conta as coisas. Quando não é conveniente, vamos deixar em off, né, isso aqui, para depois eu gravar um outro vídeo, porque daí dá-lhe visualizações, né, gente? Vocês que não gravam vídeos aqui para o YouTube, vocês não sabem a renda que o Sr. Francivaldo dá para o canal do Eliseu. Vocês não têm noção. Mas é muito dinheiro, fora os outros personagens. É muito dinheiro, tá, gente? Então, eu não estou aqui para meter o pau no Eliseu. Eu estou aqui para expor o que ele não traz como sendo verdade. Por que mentiu que o Sr. Francivaldo não viria junto? Por que omitiu que o Sr. Francivaldo não estaria em Tucuruí? Para rever os filhos, inclusive, que todo mundo iria ficar muito feliz. Para guardar essa informação? Não. O dia que chegar a hora dele rever os filhos vai ser um... Nossa! Vai ser um boom, né? Aí vou pôr aquele título lá. Sr. Francivaldo, finalmente o grande dia chegou. Veio rever o grande encontro, aconteceu. É esses títulos aí que eu falo para vocês. Então, para mim, não teria motivo nenhum do Eliseu ter mentido, ter omitido essa informação. Que Sr. Francivaldo estaria em Tucuruí para rever os filhos que deixaram o abrigo e foram para as casas dos tios, obtendo aí a guarda provisória. Não teria nenhum motivo para ele omitir essa informação. Aí todo mundo fica, né? Ah, mas a pessoa... Porque o que mais fala do Eliseu Silva TV aqui no Instagram, aqui no YouTube, desculpem, é o Brasil-Portugal. Aí será que tudo que ele fala, tudo é mentira? É tudo incoerência? Não, gente, não é incoerência, não. Por quê? Porque ele está falando lá e eu estou vendo daqui. Eu não converso com o Brasil-Portugal. Nem lá no canal dele eu deixo comentário. Que a partir de hoje eu vou começar a deixar. Porque se eu vejo que o vídeo que ele está falando, quando eu vejo coerência, eu vou deixar o meu comentário. Eu estou vendo que é coerente. E por que eu não vou deixar comentário? Por causa do vídeo que ele fez ontem, o vídeo que ele fez ontem não me interessa. O que me interessa é o vídeo que eu vou assistir lá. E eu assisti realmente ele dizendo que o Sr. Francivaldo estava em Tucuruí. Né? Eu assisti o vídeo. Eu ia lá depois no canal para ver o vídeo da mudança, que eu ainda não tive tempo, mas eu ia lá para ver o vídeo da mudança. Não precisou. Porque hoje o Eliseu veio contar A Verdade, digamos assim. A Verdade, né? A Verdade. Está no título dele. A Verdade, lá do Sr. Francivaldo. Né? Mais milhares, milhares e milhões que virão de visualizações para o canal dele. Não sou contra você fazer obra, você fazer o bem sem olhar a quem. Sabe? Não tenho nem palavras para falar isso. Jamais. Jamais. Não sou contra nada disso. Não sou contra projetos sociais. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu sou contra é omissão de informações. Entendeu? A mentira... A mentira vestida de verdade, meias palavras, isso eu sou contra. Isso eu sou completamente contra. Porque é fazer as pessoas se passarem de idiotas. Né? Ah, eu deixei ele lá na clínica. Todo mundo pensa que ele está na clínica e ele está viajando para Tucuruí. Ai, gente, por favor, né? Por favor, né? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.